Bom dia, meu nome é Solange, eu moro em Brasília e infelizmente vou ter que falar uma coisa muito triste pra vocês. Eu ontem fui num cinema aqui, eu moro no Plano, na Asa Norte, fui num cinema perto da minha casa que chama Libestimol. Eu tenho três filhas, uma de 27, uma de 25 e uma de 20. Ontem eu fui ao cinema, às 20h e 18h era a sessão, eu fui com a minha filha de 20 anos, uma moça muito bonita. E a gente assistiu o filme, na saída do filme, me apareceu um louco que achou que a gente era um casal gay e simplesmente começou a agredir nós duas. Começou com a agressão verbal, chamou a gente de cretinas safadas, porque ele achou que a gente era um casal gay. Eu tô muito chateada, eu pensei muito antes de gravar esse vídeo, só que não dá pra ficar calada. Eu reagi, reagi, xinguei também, chamei ele de moleque, moleque, um homem, não era um menino, era um moleque, um moleque barbudo. E chamei os seguranças, pedi pra DT, falei que ele não ia embora e que a gente ia pra delegacia. Fui pra delegacia com a minha filha. Na confusão, ele xingando e tudo, ele bateu, não sei se foi o relógio, alguma coisa no meu rosto, tava vermelho, meu rosto aqui. E é muito triste. Eu gravei esse vídeo, não foi nem pra falar da agressão que... Gravei esse vídeo pra dizer que, gente, isso tem que acabar. Eu não sou gay, eu não sou gay, mas eu me botei ali no lugar de todas as pessoas que eu conheço e que só querem viver, só querem ser felizes e viver a vida delas. É um absurdo, é um absurdo você ir num cinema. Se eu fosse gay ou não, eu tenho o direito de ir e vir. Eu tenho o direito de ir ao cinema com quem eu bem entender, seja do meu sexo ou não. É um absurdo, que mundo é esse? Que mundo é esse? Onde os pais não vão mais poder sair abraçados com seus filhos? Porque senão vão ser agredidos. Eu gravei esse vídeo, gente, pra falar, sabe o quê? Você, se você sofreu alguma violência, assim, não fica coagido, não. Vocês têm que lutar pelo direito de vocês. Porque eu me botei ali naquela hora, no lugar de vocês. Não sou gay, mas apoio. Eu acho que cada um é livre pra viver a sua vida da melhor forma que encontrar. E não é um idiota, um babaca, que me sai não sei nem da onde. E te fala que você não vai poder andar abraçado. Porque você é gay. É um absurdo isso, gente. Isso tem que acabar, sabe? Nós vamos fazer o quê? Nós vamos fazer o quê? Voltar pro tempo dos bebedouros separados? Onde eram pra negros e brancos? Nós vamos fazer isso agora pros gays também? Minha filha tem 20 anos. Minha filha nunca passou por um constrangimento desse. Só que eu me orgulho porque eu mostrei pra ela que a gente tem que lutar. Que a gente não tem que ficar calado, não. A gente tem que mostrar às pessoas que a gente tem direitos, sabe? Não é um idiota que vai mandar na minha vida, que vai me dizer que eu não posso ir pro cinema e abraçar a minha filha. Isso tem que acabar. Isso tem que acabar. Que mundo é esse? As pessoas têm que viver as suas vidas e deixar a vida das outras pessoas em paz. Sabe? Eu não sou gay, mas eu achei errado. Eu achei errado e eu nunca ia me calar diante de um negócio desse. É um absurdo. Uma pessoa dessa não pode ser chamada nem de ser humano. Todo mundo, a gente tem que lutar. Lutar por si. Lutar. Faz que as coisas melhorem, gente. Minha filha tem 20 anos. Teve que passar por uma coisa dessa. Só que ela viu a mãe que ela tem. Eu não vou abaixar a cabeça nem pra esse homem pra homem nenhum. Nunca. Nem pra ninguém. Sabe? Nós somos livres. Cada um tem o direito de escolher com quem vai ficar. É um absurdo. Lutem. Lutem pelos seus direitos. Não fiquem calados.